E o Natal tá chegando! Vem pra Civa Design escolher tua mesa, né Gabi? Olha que lindo, imagina aqui ó, o peru defumado, né? Gabi, ela não é peru defumado não. É peru o quê? No nosso caso aqui, o teu peru vai ser perfumado. Sabe por quê? Comprou na Civa Design e você ganha o perfume aqui da bonita, tá? E vão vender Civa Design. Vão faturar Civa Design. Esse sofá aqui eu amo vender, porque é muito grande, gente. Cabe a família inteira. E o preço, então, é muito barato. 15 parcelas de R$ 359,00. E o primeiro pagamento é só pra janeiro, Gabi! E de 2015, olha esse conjunto aqui ó, 100% couro, 2 e 3 lugares. Design italiano, espuma italiano, exclusividade da dona Silvia, né? É couro do quê? É couro de boi. É bom! 15 parcelas de R$ 199,00. Gostou? E tem mais, hein? Esse outro, o retrato, o articulado, com opção de cores, com muita qualidade, que só a Civa Design tem pra te oferecer. Por 15 parcelas de R$ 159,00. Eu acho que eu tô meia doida da cabeça mesmo, gente. Peru perfumado é só na Civa Design. Civa Design. Aqui o cliente é patrão. Sempre anote os nossos endereços. Zaquinache 42, esquina com Cruzeiro do Sul. Zaquinache 139, em frente ao Deike. Joaquina Ramalho, 408, na Vila Guilherme, ponta de estoque. Rua Tuiuti, 1547, no Tatuapé, ao lado da Celso Garcia. E rodovia Raposo Tavares, quilômetro 15, do São Paulo. Você compra na Civa Design e, de quebra, concorre a esta linda pajero. E o primeiro pagamento é só pra janeiro e tá aberto de domingo a domingo. É só acessar civadesigner.com.br e veja qual loja é mais próxima de você.